Olá, então esse é o Giozine, produzido por mim, Cecília Dayene, e por Maria Ramoniele. Bom, na primeira página a gente vai ter noção do que é a aula. Então, aqui é uma porta, né, de uma sala de aula. E abrindo, a gente vai ter algumas citações do que vem a ser uma aula do professor Manuel Fernandes de Souza Neto. Juntamente com algumas ilustrações representando as citações dele, né, sobre a aula. Na segunda página, a gente vai ter uma pergunta, né, que a resposta dessa pergunta vai ser a didática. Qual será o meio utilizado para a realização do processo de ensino? Então, o processo de didática, né, a didática em si, ela vai ser a resposta para essa pergunta. Aqui a gente tem um exemplo do que vem a não ser o ensino, né, da educação bancária e a preocupação mais com os vistos do que com o aprendizado do aluno. E para falar sobre essa relação de ensino e aprendizagem, a gente fez um mapa, né, que é tipo um sumário. E aí, tem aqui o capitão, né, nesta direção, e o Marude responde, sim, capitão. Então, é a relação, né, do professor e o aluno, o professor como um orientador e o aluno, né, ali, aprendendo. Então, a gente fez aqui a relação entre o ensino e a aprendizagem, porque os dois se relacionam e andam sempre juntos. E foi isso. Obrigada.